Pá, pá, papai 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 Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Seja bem-vindo a mais um vídeo Um vídeo Um vídeo Um vídeo Galera, o negócio é o seguinte Hoje a gente vai sair pra fazer algumas coisas Mas antes de fazer essas coisas Eu vou mostrar a casa pra vocês Porque eu tinha prometido e não mostrei nos vídeos anteriores Então vamos lá Vamos lá então Varandinha maravilhosa Com essa vista incrível Aqui nesse condomínio tem vários laguinhos desse Que tem aqui na frente Não pode entrar porque tem jacaré, eu acho Algumas coisas aí dentro dessa água Se você pular lá, você vai ser comido É só pra você admirar Fica só olhando Que legal Saindo da varanda, a gente tem aqui a sala De televisão Já emendada com a cozinha E já emendada aqui com a minha ilha de trabalho Que eu montei Tá uma bagunça desgramada O Noah já aprendeu a editar Deixa eu mostrar pra vocês Isso Isso Editou muito bem Um diferencial muito da hora daqui dos Estados Unidos Vou dizer que toda casa que é alugada ou vendida Ela já vem inclusa Uma geladeira Um fogão Um microondas E uma lava-louça E também tem aqui Triturador de alimentos Já vem na casa Já tá inclusa O dono desse apartamento colocou Um cadeadinho aqui no armário Provavelmente porque tem coisas ilegais aqui Que a gente não pode saber, né? Outra coisa que também tem na maioria das casas É isso aqui, ó O ar-condicionado Só que não é o aparelho de ar-condicionado na parede Igual a gente tá acostumado É um ar-condicionado que é no teto da casa inteiro E aí tem as saídas de ar em todos os cômodos Então tem um aqui na sala Tem ali na cozinha Tem em todos os quartos E aí você controla aqui Coloca a temperatura que você quer E a casa inteira vai ficar nessa temperatura Aí a gente vem pra cá Tem o banheiro Aqui que o Noah toma banho Aqui que vocês olham para o homem Aqui eles também tem o hábito de colocar duas cubas Nos banheiros Aí vindo pra cá tem o quarto de hóspedes Que na teoria era pro Noah dormir aqui Mas ele só tá dormindo com a gente lá na cama Então isso aqui não tá sendo utilizado Mas a gente vai receber a mãe da Bruna no final do mês Então ela vai ficar nesse quarto aqui Ó o Jordan Ó Toma Vem tomar a bola, papai Ó Driblei Saindo do quarto de hóspedes Aqui está o quarto de casal com a suíte Aqui que é o nosso ninho de amor Ninho de dormir, né? Filho de amor não tá rolando não Tem uma criança aqui que dorme no meio da cama Aí não dá certo Que isso? Vai dormir agora que a gente tá saindo? Quarto grande Muito confortável Aí aqui um closet Chuveirão E a gatinha Aqui nesse banheiro O vaso sanitário fica isolado aqui Ó Pra ninguém morrer com a caatinga Você entra ali Liga aqui ó O ventiladorzinho Pra sugar o cheiro de cocô Fez aqui a paradinha Aí antes de você dar descarga O negócio ele já tá sugando Chupando Pra não ficar o odor Pega uma base aí pra me passar Eu vou passar uma base hoje Gente é isso É um apartamento Era pra gente ficar numa casa Só que as casas que a gente Tinha olhado Não deu certo Então a gente vai pra cá Mas fica no mesmo condomínio Das casas que a gente tinha olhado Inclusive eu vou gravar o vídeo pra vocês A gente Usufruindo do condomínio Porque tem muita coisa aqui dentro Tem academia Tem umas piscinas gigantes Piscina aquecida Hidromassagem Barzinho Um monte de coisa Segura Ele vai cair Segura Segura Aê Uhul Agora vamos lá Pro assunto do vídeo O que que eu vou fazer Hoje na rua Eu vou tentar encontrar Uma cadeira De escritório Pra poder trabalhar Porque eu tô trabalhando Nessa cadeira aqui E minha coluna Tá indo pro saco Se eu encontrar Eu também vou comprar Uma mesa De computador Porque essa mesa É muito alta Aí o meu braço Fica assim ó Trabalhando assim ó E eu tô pensando Em comprar um monitor aqui Mas não vai ser hoje Porque eu tô acostumado Com aquela telona grandona Que eu uso no meu escritório E aí trabalhar aqui Na tela do notebook Acaba me atrasando muito Porque com a tela grande Eu consigo fazer Muitas coisas Ao mesmo tempo Aí se eu comprar um monitor Vou colocar o notebook Aqui no canto Pra ser a tela secundária E o monitor grandão Vai ser a tela primária Aí eu coloco esse teclado aqui Que eu trouxe O mouse Pá Você que é lá Pumpim Pararito Passar a basezinha aqui Pra Pra parecer Fingir que a minha pele é boa Vamos ver A Bruna Escolheu esse daqui Vamos ver se Essa aqui é a que dá pra sua pele Então eu vou ficar o Michael Jackson Uma máquina Uma besta enxalada Dodge Challenge Caraca Esse aqui tá bonito Pô Rochão Olha Tem viatura da polícia Aqui nos Estados Unidos Que é desse carro aí Dodge Challenge Porque aí se o cara Quiser fugir Eles pegam Não adianta o cara ter um carro Muito potente Que a polícia vai pegar Porque o carro da polícia Também é potente Essa best buy aqui Fica a 4 minutos Então a gente está hospedado Então vou ver se eu acho A cadeira aqui Cadê tu mama Onde está tu mama Mama Achamos Ai Que susto A gente andou te procurando Tá posto Mas essa televisão aqui 85 polegadas 1399 dólares Ô velho Gostei dessa ideia aqui Usar a TV mais baixa Só que ela viradinha Não é legal? Olha o Homem-Aranha Olha o Homem-Aranha Olha Homem-Aranha O Homem-Aranha Tem que assistir um filme Do Homem-Aranha com ele No cinema Quando tiver A Aranha Isso aqui Pra fazer Aquele exercício De CrossFit Só que com Instruções Caraca Muito louco É simulador de remo Quando você estivesse Puxando um remo E vai aparecendo na tela Muito doido Muito doido Vem 1200 dólares Mais uma bicicleta dessa aqui Vamos ver Foi pra academia Hoje e agora Faz cinco minutos De treino Estreio Caraca E tem um cara falando Igual na academia Bota logo no máximo Para arrebentar a bicha todinha Vai Se eu for pegar um monitor Eu posso pegar um desse aqui Por exemplo Que o preço Está muito bom 400 dólares E é gigante 78 dólares Olha esse aqui Da Del Esse aqui É maravilhoso Esse aqui É ser lindo Já está comprando A loja inteira Minha linda Se você quiser me dar de presente De Natal Uma dessa aqui Eu vou aceito Sério? Só que é uma que vem Com todos os negócios É uma dessa Ela vem com o de fazer cacho Vem com esse Com esse Com esse E ainda com esse aqui Tudo em um só Isso é um secador? É Vazado É um secador vazado Vem Com buraco no meio Que coisa Que coisa Não achei a cadeira E o monitor Eu vou olhar pela internet Primeiro, né? Pra ter certeza Porque dá pra comprar na Amazon E eles entregam lá Na porta de casa E tem muito mais opções Eu vou dar uma olhada Na internet primeiro Vou ver se eu acho a cadeira Aqui no Target E é papai A bola Achei a mesa Foi a mesma que eu comprei lá Em Nova York Essa mesa aqui é muito boa E é barata 40 dólares Tem regulagem de altura E é isso que eu preciso Bora Negativo, negativo E a cadeira Vamos ver se tem a cadeira aqui Se não tiver Aí eu vou numa loja Que vende só coisa de escritório Tem umas cadeiras aqui Mas não tem nada a ver, né? Eu vou procurar essa cadeira Só amanhã Porque hoje não vai dar mais tempo Mas pelo menos eu achei a mesa Gente, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou montar a mesa agora São 4 horas da manhã Mas eu vou fazer isso Vou colocar ela ali, ó Naquele cantinho E transferir tudo que tá nessa mesa pra lá Aproveitar pra dar uma organizada E amanhã eu vou atrás da cadeira Comenta aqui embaixo Se vocês estão curtindo os vídeos aqui em Orlando A gente ainda não saiu pra fazer muita coisa, né? Porque Tem que se adaptar primeiro No lugar que a gente tá hospedado Montar o nosso cantinho de trabalho Tudo certinho Pra depois a gente começar A passear de verdade Aí nos parques E tudo Isso tudo vai acontecer Tenham paciência Mas até agora eu tô curtindo Os vídeos que já saíram Eu me diverti bastante E é isso Até o próximo vídeo Um beijo pra vocês E... Fui! Tchau! 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 Tchau!